O amor é uma semente de uma flor E brota na gente pra cuidar Com muito carinho assim Oi gente, no sábado, dia 8 de abril Das 8h ao meio dia vai acontecer aqui na Associação São Joaquim o segundo Café Reparo Então se você tem alguma coisa aí quebrada pode ser liquidificador, bijuteria vários itens, traz pra gente porque é muito importante isso que você cuide das suas coisas, conserte elas e volte a usá-las Meu nome é Flávio sou eletricista conserto abajur, luminária qualquer tipo de luminária, abajur ventilador, exaustor toda parte que tenha elétrica eu conserto Então, meu nome é Margarida e eu vou participar desse trabalho se você tem uma bijuteria que caiu fechinho argolinha, qualquer coisa assim pode trazer que eu dou um jeito, com certeza Alguém é faz pouca coisa é ver o sol, uma tomada, um interruptor fazer um negócio e eu vou dar uma faca Boa tarde, o meu nome é Elza faço parte aqui da Associação São Joaquim colaborando com aquilo que eu posso tivemos o ano passado vamos renovar esse próximo mês, né? com o café reparo aonde aqui, eu, na minha simplicidade procurei fazer algo assim que fosse legal é arrumar um ferro, um ventilador, um liquidificador Eu faço concertos de violão instrumentos liberais sol, com corda, metal Se você tem algum reparo pequeno tá fazendo o seu instrumento faz a Associação São Joaquim e eu vou tentar dar um jeito no seu instrumento Olá, meu nome é Isabela eu sou do Transition da Granja Viana e junto com o pessoal da Associação São Joaquim estamos fazendo o segundo café com reparo um evento lindo um evento pra resgatar sabedorias as habilidades pra trazer a comunidade perto e num dia de festa, juntos consertar tudo aquilo que tá em casa, quebrado e faço um convite especial se você tem algo que às vezes você acha que não tem mais importância na tua casa que não tem conserto vou jogar fora, porque não tem que tragar e você que vai participar traz aí um item pra ajudar no nosso café que o nosso café vai ser comunitário você pode ajudar, né, trazendo aí o suco ou um salgado, ou um doce e vem ajudar a Associação São Joaquim também a gente agradece a sua participação estamos esperando vocês aqui a gente, contando com a ajuda de muitos voluntários e principalmente dos participantes da Associação nós vamos então se jogar nessa aventura que é consertar as coisas vem com a gente o salgado e aí e aí